Muitas famílias vão comemorar o Dia dos Pais nesse domingo de uma maneira diferente. É que o pai agora está assumindo cada vez mais o perfil de cuidador. A reportagem é de Gustavo Batista. Hoje foi dia de fazer a lista para o churrasco do fim de semana nesta casa em Ribeirão Preto. A comemoração é especial para Davidson. Será o primeiro Dia dos Pais como pai do Marcelo de 9 anos. Estou super feliz, empolgado, diferente. Até então nem pensava exatamente em Dia dos Pais, a não ser ligar para o meu pai. E hoje eu estou num papel diferente. O meu filho, a minha esposa, a gente vai comemorar juntos. Primeiro domingo. Marcelo foi adotado no final do ano passado por Davidson e Érica. Ele trabalha como gerente de contas em home office e participa diariamente das atividades do menino. Seja nos deveres ou no lazer, é um pai sempre presente. O que você mais gosta de fazer com ele? Brincar, assistir TV, ver filme, fazer várias coisas. A iniciativa não surpreendeu a esposa. Fico tranquila quando o Marcelinho está com o pai. Está super tranquilo, tanto dentro de casa ou fora, como ele trabalha home office. Ele se dispôs a trabalhar com isso. O home office traz essa facilidade. Então o Marcelinho estuda meio período e no outro período que está em casa, vai acompanhando, fica junto. Mas dá tudo certo. Quando são os dois sozinhos, eu estou sempre tranquila. Davidson explica que a atitude é natural e vem dos ensinamentos que teve dentro de casa ainda na infância e na juventude. Desde pequeno, eu sou participativo em casa pelo fato de ser o filho mais velho. Então eu ajudava meus irmãos, ajudava minha mãe. Então isso é natural, fazer as atividades, participar da vida, tanto da minha esposa quanto do meu filho. Então não é algo forçado. É algo que simplesmente acontece. E eu quero também. O comportamento do gerente ainda é considerado uma exceção na sociedade brasileira, que aponta a mãe como o responsável principal pelos cuidados com os filhos. Esta psicóloga destaca que existe um reforço histórico do estereótipo da mulher. Mas mudanças têm acontecido e o papel do pai está sendo revisto. A revisão desses comportamentos de gênero tem acontecido. Muitos homens têm entendido essa responsabilidade de participar das atividades domésticas, dos cuidados com o filho, entendendo que ele não dá uma ajuda para a mãe, mas que ele é, sim, responsável. E o quanto a sociedade também precisa ainda, culturalmente, estimular isso. E também tem alguns pais que, além de ter que cuidar do próprio filho, quando chega a uma certa idade, tem que cuidar dos próprios pais. E isso aconteceu aqui com o Antônio. Antônio Marques Pereira Júnior é pai do Danilo, que tem síndrome de Down. Sempre foi um pai presente, mas teve que assumir novas tarefas depois que a esposa teve um AVC. A gente cuida dele o dia inteiro, banho, vai desenvolvendo ele até ele fazer as coisas sozinho. A gente vai ensinando, mas a gente fica na supervisão ainda, tomar um banho, tomar uma água, colocar uma mesa. Então a gente fica em cima, não deixa ele ficar sem a supervisão do pai e da mãe. O Júnior ainda cuida dos pais que, apesar de morarem sozinhos, recebem a visita diária dele, que está sempre atento à saúde e a qualquer necessidade. São duas pessoas ativas e a gente, como filho, a gente assume o pai dos pais. Então a gente assume isso. Então a gente vai em cima e vai cuidar. Tem que cuidar. Tem que cuidar, aproveitar que essas gerações nos ensinaram muito e a gente aprende isso. Então a gente vai levar para frente isso. Isso é muito legal. Para a Cláudia, esposa de Júnior, o pai é o cuidador de toda a família. Um super pai sempre cuidou, dando banho, trocando, levando para passear, levando para a escola, para a natação, para as atividades do Danilo. Aí passou a fazer isso comigo também, para as minhas terapias e me levar para cima e para baixo. E o que ele faz com os pais dele também. Então é um filho, é um pai e é um filho que se tornou pai do pai também. A psicóloga Dariene acredita que esta transformação é importante para a construção de uma sociedade diferente no futuro. É muito importante essa participação e o cuidado para o desenvolvimento pleno de uma criança e formar também adultos mais conscientes. E para isso, os homens também acolherem essa mudança e essa amplitude dos papéis. Porque muitos homens se sentem envergonhados de participar desses cuidados, porque há toda uma construção social de que isso é papel de mulher. Então se eu desempenhar, o que vão pensar do meu posicionamento social? Então a gente revê essas posturas, é urgente até para nós termos homens menos violentos e homens que entendam de fato o papel feminino na sociedade. E é com a mensagem do papai experiente de 89 anos que a gente termina a reportagem, desejando um feliz dia dos pais. Tenhando bastante carinho, bastante atenção, que seja a cobertura, a segurança, o porto seguro.